Olha, reportagem especial agora, você vai conhecer a história da Valéria. Uma descoberta recente mudou completamente a vida de Valéria, a confeiteira. Uma foto de família guardada trouxe à tona um segredo que acaba de ser revelado. Gente, a Valéria tá num velório e ela foi surpreendida com a pergunta de uma pessoa que estava lá, de uma prima. Oi, Valéria, tudo bem? E o Carlos Alberto, seu irmão? A Valéria falou, como assim? Não tem um irmão chamado Carlos Alberto? Foi então que caiu uma ficha na cabeça da Valéria. Valéria descobriu, aos 53 anos, que tem um irmão mais velho por aí. E ela nunca soube disso, 53 anos. Ela nunca tinha ouvido falar nesse nome, mas o pessoal lá que estava no velório sabia. A Valéria falou, opa, pera um pouquinho, eu preciso pesquisar. E ela começou a pesquisar o passado da família e conseguiu uma foto. Um menino sentado segurando um telefone antigo. O único registro desse irmão, desse tal Carlos Alberto. Só que tem um detalhe. A Valéria tem a mesma foto na casa dela. Ela só não sabia que a criança da foto era irmão. Na época, a mãe de Valéria tirou várias fotos desse menino e distribuiu entre os irmãos. Só que a mãe morreu há seis anos e nunca falou sobre o assunto. Não parece uma novela? Mas não é realidade pura. A Valéria descobriu que a mãe teve um filho quando ainda era solteira. Mas naquela época, se acontecesse um negócio desse, ela ia ficar mal falada. Então, ninguém comentou. Quando se casou, decidiu deixar o menino com uma irmã dela. Um segredo que foi guardado pela família por mais de meio século. Valéria agora quer encontrar este irmão. E ela tem uma pista do paradeiro do irmão Carlos Alberto. Essa moça descobriu um endereço na região do Brás. Valéria pediu ajuda do Balanço Geral para encontrar o irmão. E nós embarcamos nessa história. Lorena Coutinho vai colocar a Valéria no carro e vai até o Brás para encontrar este irmão. Será que elas vão conseguir? Ela quer encontrar o irmão que ela tanto procura. Reportagem especial. Será que você conhece esse tal de Carlos Alberto? Vamos ajudar? Eu acredito na força do jornalismo da Record. Balança! É difícil, né? Você saber que tem um irmão e não saber mais nada. Por trás dessa lembrança, um segredo guardado às sete chaves. Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu perguntava, mãe, quem é, quem é? Ela falou, mas nunca falou quem era, filho de quem. E você não sabia que era seu irmão? Não, eu não sabia quem era. Ela nunca comentou quem era. Ao lado da foto do garoto sentado com o telefone antigo na mão, a mensagem. Aos meus tios ofereço esta pequena lembrança como prova de um grande amor. Embaixo, o nome da criança, Carlos Alberto Lourenço. E a data, 15 de julho de 1959. Na foto que eu tenho em casa, não tem a dedicatória. Então, eu vim ver agora por essa foto que minha prima me mandou que tem a dedicatória. A recordação, segundo Valéria, foi entregue pela mãe dela, a dona Almira, para todos os irmãos. Uma forma de dar notícias à família sobre a criança. Na verdade, do filho dela. Que foi criado por uma outra família. A questão é que só os tios sabiam da existência daquele menino. Só agora, depois de mais de 50 anos, Valéria descobriu que tem um irmão mais velho. Estávamos eu e minhas duas primas conversando. E, do nada, uma me perguntou sobre o meu irmão, como que ele estava. E, ao ela fazer essa pergunta, eu perguntei se era sobre o Amarildo, que esse meu irmão mora no interior. Ela falou, não, é o Luiz Alberto, o Carlos Alberto. Aí eu falei, mas como assim? Eu tenho algum irmão? É filho do meu pai? Aí ela falou, não, 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 deixa quieta, eu estou confundindo, eu estou fazendo uma confusão. Aí uma outra prima, que ficou comigo, porque essa que perguntou, saiu. Aí a que ficou comigo, eu comecei a chorar. E falei que eu não ia parar mais, né, que ali tinha alguma coisa, alguma informação. Aí ela confirmou, ela falou, não, você tem mesmo esse irmão, esse irmão foi criado pela sua tia Mariazinha, tio Taninho. Valéria não faz ideia de onde Carlos Alberto possa estar. A mãe dela morreu há seis anos. Dora Almira não teve a chance de reunir a família para contar toda a verdade. Tudo que ela mais quer é abraçar o irmão e reescrever uma nova história. O Carlos Alberto, ele seria filho, né, de um primeiro homem que sua mãe se relacionou e acabou não se casando. Ela era solteira na época. Isso, isso. É, ele é o mais velho, não é filho do meu pai. Ela tinha 22 anos quando ela teve este filho. Acho que tinha nessa culpa de não poder estar próximo e saber estar próxima, mas não poder revelar para a gente. Não sei o porquê não poder revelar o que ficou fechado entre ela e a família que ficou com ele, né. Sem saber por onde começar as buscas, Valéria pediu ajuda do Balanço Geral. E claro, nós abraçamos essa baita história. Os nossos produtores foram para as ruas, atrás de pistas. Você conhece algum tal de Alberto que mora por aqui? Alberto? É, Alberto? Claro, eu não conheço não. Não. Deixa eu te perguntar, você conhece algum tal de Alberto que mora aqui na Santa Rita, aqui nessa... Alberto? Alberto, é. Será que Valéria finalmente vai poder ficar assim, frente a frente com o irmão? Quer saber? Então, vem com a gente. Imagina, Gotino, depois de mais de 50 anos, mais de 5 décadas de existência, você ficar sabendo que você tem alguém muito próximo da sua família, ali com seu sangue, um irmão perdido por aí. E que você nunca soube que ele existia. Pois é, de 40 dias para cá, a vida da Valéria se virou de cabeça para baixo, depois que a prima dela acabou soltando essa frase sobre o tal Alberto. Onde está Carlos Alberto? É o que a Valéria quer saber. Com certeza, um segredo sim. Tinha alguma coisa que impedia ela de revelar para os filhos. O que Valéria sabe do passado é que a mãe veio de Minas Gerais para São Paulo e aqui teve o bebê. Como era nova, solteira e não tinha condições financeiras, recebeu a ajuda da irmã da patroa dela. Essa casa de família que ela veio trabalhar era de uma tia do meu pai. Aí meu pai veio do Rio de Janeiro para essa mesma casa para poder trabalhar com os tios, onde ela conheceu meu pai e se apaixonaram. E aí ela já estava grávida? Ou ela já tinha um filho? Não, ela já tinha um filho. Ao apurar todos os detalhes sobre o passado, Valéria também descobriu que a mãe participou do casamento de Carlos Alberto, há pelo menos 30 anos. Minha mãe foi ao casamento e disse que minha mãe chorava bastante e ele perguntou, tia, por que você chora? E ela não comentou. Você acha que você nunca chegou a ver seu irmão quando mais nova? Ah, eu acredito que sim. Depois que eu fiquei sabendo dessa história, voltou muitos lápis na minha cabeça. Agora a gente vai atrás de vestígios, de pistas. O único endereço que você teria, que no caso a sua tia Mariazinha, o seu Taninho, que já faleceram, já não estão mais aqui, que eles moravam, era em qual região? Ali no Brás, ali próximo à garagem Santa Rita, rua Santa Rita, naquele pedaço. Você chegou a frequentar aquele espaço quando você era novinha? Sim, sim. Eu lembro que minha mãe levava muita gente na casa deles. Será que a gente vai encontrá-lo por lá? Claro, você vai acompanhar todos os detalhes dessa busca. Essa busca que ela já disse, ela não vai parar. Eu quero reencontrar, quero reencontrar e saber o que ele sabe da história dele. Rua Santa Rita com Avenida Pedroso da Silveira. Esse aqui, Gotino, é o nosso ponto de partida. Avenida, nós estamos na região do Brás, no centro de São Paulo, onde a Valéria, isso há muitos anos, né? Muitos anos. Quantos anos, mais ou menos? Ah, uns 35, 40 anos. Há 35 anos ela vinha para esta região e ela até citou, né? Que tinha a garagem. Isso, tinha a garagem de Santa Rita, que hoje já não existe mais aqui, né? E que você passava por aqui para ir para a casa dos seus tios. Isso, isso. Valéria acredita que já esteve ao lado do irmão na infância, quando ela tinha mais ou menos 8 anos de idade, né? E que inclusive passava por aqui, que o irmão estaria. Mas ela não sabia que era o irmão. Não é isso? Isso, isso, não sabia. Aqui ele tem um ano e pouquinho. Ele é pequeno. Ou um ano. Era bem pequeno. Ó, essa foto que foi entregue para os tios. Isso, essa foto é a que foi dada para os meus tios. Porque na verdade você chegava a ver esta foto e você não sabia que era seu irmão. Eu não tinha dedicatória, então eu não sabia quem era, mas já cheguei a perguntar para minha mãe quem era e ela nunca me falou. Carlos Alberto, você não conhece? Carlos Alberto, você não conhece nenhum, não? Carlos Alberto, não. Andando por ali, revivendo o passado, Valéria lembrou de mais um detalhe. Que a casa dos tios ficava numa vila. Achamos um local que pode ser o mesmo que eles moravam. Será que Carlos Alberto vive ali? Carlos Alberto é aí? Não, nem o Carlos Alberto aqui não. Tá bom, obrigada. Nada. Carlos Alberto, se você estiver vendo essa reportagem e se reconhecer, procure. Eu sou filha da Almira. Possivelmente ela é a sua mãe. Vai ser um dia muito especial, né? Você poder abraçar um irmão que você nunca viu e que daqui para frente vai ser tudo diferente. Um recomeço. Um recomeço. Um recomeço. Um recomeço. Um recomeço.